Olá, eu sou o professor Marcelo Boegari, gostaria de falar de cinco pontos essenciais para que a gente consiga trabalhar com segurança, tanto para os nossos colaboradores, profissionais, emprestadores de serviços. O vírus não entende diferença entre classes sociais, entre tamanho, entre marcas, entre bandeiras. Ele simplesmente busca sobreviver e busca o ser humano para isso. E a gente tem que combater de forma preventiva, tem que ser mais rápido, mais eficiente, mais inteligente do que a forma de transmissão desse vírus. Todos devem usar máscara, tanto o cliente como os colaboradores. Todos já conhecem as máscaras descartáveis, pode também ser a de pano. Tem um vídeo que vocês já devem ter assistido ou irão assistir especificamente que trata de como paramentar e disparamentar. O face shield também, que também acho que muitos aqui já conhecem, e que nos protege no distanciamento contra a transmissão direta. Como já foi explicado, a transmissão direta passa de pessoa a pessoa por meio de gotículas, seja ela por meio de espirros, tosses ou mesmo através da fala. Então, por esse motivo, o distanciamento é tão importante. A gente tem seguido as normas da Organização Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, que recomenda o distanciamento de um metro e meio entre pessoas. Então, a gente tem trabalhado a ideia de dois metros entre cadeiras, mesas, um metro e meio entre pessoas sentadas, um metro e meio entre pessoas de pé em fila e assim por diante. Restaurantes informais, bares, botecos, muitos de rua, de esquina, com mesas na rua, com serviços que vão até altas horas da noite, que a gente já tinha no pré-Covid, inúmeros estabelecimentos como esse, que hoje estão trabalhando com delivery e também vão estar reabrindo, estão reabrindo aos poucos. E nessa retomada, também tem que tomar alguns cuidados com características específicas. Vale os mesmos protocolos que valem para quaisquer outros estabelecimentos, mas tem características específicas, como esse aqui, que a gente vai visitar agora, que tem várias entradas, várias portas de entrada. O ideal é a gente estar restringindo a uma única entrada. Se o município exigir a medição de temperatura, a gente deve medir a temperatura por cliente, da entrada de cada cliente, no acesso de cada cliente. E o mesmo vale para os colaboradores diariamente monitorar a temperatura deles diariamente e verificar, sendo acima de 37.8, não permitir o acesso. Outro ponto fundamental é o distanciamento social, que deve ser entendido como distanciamento entre pessoas, seja na fila de um caixa, ou numa fila de algum serviço, que deve estar demarcado no piso, com um metro e meio de distância entre pessoas, e mesmo as cadeiras e mesmas, o layout do restaurante deve ser revisto em função, em virtude, do distanciamento de um metro e meio. Observe aqui, que nesse restaurante que nós estamos, todas as cadeiras, eu vou botar aqui um metro e meio nessa fita métrica aqui, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando em termos de quantitativo e de mesas, talvez da revisão desse layout. Aqui, entre essas duas mesas, nós temos mais de um metro e meio, entre cadeiras também, e em todas essas, nesse salão que a gente está lendo aqui, a gente tem esse distanciamento, de um metro e meio. Então, ele deve atender a esse requisito, lembrando que não devemos aceitar mesas com mais de seis pessoas. Sempre é interessante estar com o ambiente ventilado, de forma natural, quando possível, janelas abertas, e fazer uso, então, da ventilação natural. Quando isso não é possível, e o restaurante tiver ventiladores de teto, também pode ser usado para forma de ventilação. Ventiladores laterais não são tão interessantes, porque ele pode pegar gotículas de pessoas que estão falando numa mesa e levar para outra. Para aqueles restaurantes que usam ar-condicionado, também pode ser, deve ser lembrado da limpeza de dutos, da troca frequente dos filtros existentes nesses equipamentos. Outro ponto importante é o fluxo entre pessoas. Então, além do distanciamento social, além da higienização das mãos, além de todas essas medidas de sanitização que a gente está tratando, é importante criar um fluxo dentro do restaurante. Então, se eu quiser sair, estiver nessa mesa que eu estou, eu devo sair por este corredor, que pode estar sinalizado com setas, ou com direções sobre o piso, com demarcações, para que garanta qual é o fluxo certo de chegada até o banheiro, de ida até o banheiro, da chegada da cadeira, da mesa que a pessoa está, até a saída. Restaurantes como este, que tem mais de um andar e tem escadas, este aqui tem duas escadas, a gente vai usar uma escada para subida, outra escada para descida. Quando o restaurante só tem uma escada, a gente vai, então, poder fazer a parte direita sobe, a parte esquerda desce, para que evite o cruzamento entre pessoas no mesmo local. Devemos lembrar também ainda sobre escadas a questão do corrimão. As pessoas costumam usar bastante, colocar as mãos no corrimão e deve ser um dos pontos, um dos artigos importantes para que seja verificado a higienização e que se garanta uma frequência de, pelo menos a cada hora, no momento de funcionamento dos restaurantes, que estejam devidamente higienizados com produtos homologados. Legenda Adriana Zanotto